O ministro da Saúde fez uma visita a Relâmpago ao Hospital Geral de Clemanha, onde prometeu pagar horas extras aos profissionais de saúde. Na ocasião, Armindo Tiago negou que o número de profissionais de saúde que estão em greve naquela unidade sanitária sejam superior a 20. Armindo Tiago minimizou afirmando que o número dos profissionais de saúde que estão a reivindicar o pagamento de subsídio de eternidade ser reduzido. Não existe greve dos médicos. Dos profissionais. Profissionais de saúde têm greve de profissionais de saúde na província da Zambésia, só são dois distritos que aderiram. O número total de pessoas na Zambésia é de 18, varia, 18, 20. É um número reduzido, é por isso que viemos aqui a encorajar os profissionais da província da Zambésia, porque em geral eles nunca aderem à greve. Portanto, estamos muito felizes. Tiago garantiu aos profissionais de saúde que o processo está sendo feito para o pagamento de subsídio de eternidade, mas não avança as datas. Nós estivemos reunidos com os profissionais de saúde, já fizemos o esclarecimento com os profissionais de saúde, são eles que precisam desse esclarecimento, já fizemos o esclarecimento de como vai ser pago o subsídio de hoje. E eles estão felizes, vão trabalhar. O ministro de Saúde prometeu novamente a colocação do segundo TAC no Hospital Central de Climane e rural de Mucuba na Zambésia. E nós, neste momento, vamos colocar o TAC, o segundo TAC que nós prometemos ao Hospital Central de Climane já chegou. Nos próximos tempos vai ser montado aqui e vai funcionar. O Hospital Geral de Climane não pode ter TAC por uma razão muito simples. Foi destruído pelo Fred. A prioridade é reconstruir o hospital. E depois, a distância entre o Hospital Geral e o Hospital Central não justifica colocar um hospital... A densidade da população da Climane não justifica colocar um TAC naquele hospital. Portanto, nós fazemos tudo por prioridade. Mucuba. Mucuba. Nós em Mucuba também vamos colocar isso. Eu não tenho que deixar legado. Governar é um ato de solidariedade e continuidade. Eu fiz a minha parte, o outro ministro há de fazer, o anterior fez a sua parte. Isso que é governar. Não tenho que deixar legado. Armindo Tiago fez este pronunciamento numa reunião com os profissionais de saúde este domingo em Climane. Recentemente, mais de 700 profissionais de saúde do Hospital Geral de Climane paralisaram as atividades em reivindicação do pagamento de subsídio de eternidade referente a 12 anos.